Amigo, você está no canal BlindTech, a sensibilidade brasileira. Então, vamos lá? Antes de tudo, depois de mais nada, se vocês gostarem do vídeo, é claro, deixem aquele joinha maroto, gostosinho, gostosinho, marotinho, marotinho, certo? Compartilhem, inscrevam-se, não esqueçam de acionar o sino das notificações para receber todo o conteúdo do canal, certo? Então, vamos lá? Deixando uma menção aqui para a nossa administradora Miriam Sabino. Valeu, Miriam! Ela me deu essa dica e falou, Rodrigo, leva para o canal essa parada que é tudo nosso. Então, é tudo nosso mesmo. Valeu, Miriam! Valeu, Dike! Sempre está com nós aí no canal, certo? Então, vamos para o que importa. Este vídeo, ele funciona, pelo que fizemos os testes, nos aparelhos da Samsung, nos dispositivos smartphones da Samsung, tá? Eu não fiz testes em outros aparelhos, em outras marcas. Então, fica a dica. Deixe nos comentários, se em outras marcas também tiveram essa opção, esta configuração, certo? Mas, de primeiro aqui, é nos dispositivos smartphones da Samsung. Sacou? Morou, é nóis? Então, vamos lá? Estão curiosos, né? A dica é o seguinte. É como termos acesso às mensagens apagadas do WhatsApp. É isso mesmo. A galera manda mensagem, apaga, pum! Aí, nós não conseguimos ver no WhatsApp oficial, original, certo? Mas, usando o dispositivo smartphone da Samsung, configurando o que eu vou fazer agora, sim, vocês conseguem visualizar as mensagens apagadas do WhatsApp oficial. Lembrando que, Essas mensagens são mensagens digitadas. As de áudio, não tem como, beleza? Mas, já quebra um galho, certo? Para quem gosta aí de sempre estar por dentro do que está acontecendo, também nas mensagens apagadas. Morou? Sacou? É nóis? Então, vamos lá? Prestem atenção! Essa é a solução! Vamos que vamos! Bate forte o coração! Vamos fazer aquele gesto para baixar a barra das notificações, usando o seu aparelho da Samsung, ou então, na tela principal, desilar dois dedos de baixo para cima, para abrir a gaveta de aplicativos. Abrindo a gaveta de aplicativos, barrendo da esquerda para a direita, vocês precisam acessar o atalho Config. E, baixando a barra de notificações, aí vocês vão lá, direito superior, em Abrir Configurações. Mas, clicando em uma dessas duas opções, seja na gaveta ou seja na barra, vocês caem nas configurações da Samsung, beleza? Então, vamos lá! Vamos fazer pela barra de notificações. Com dois dedos de cima para baixo, baixo, né? Os dois dedos. Abra de notificações. Abra de notificações. Lá direito superior, encontramos o botão Abrir Configurações. Abrir Configurações. Dois toques aqui, em Abrir Configurações. Certo, agora já entramos aqui, acessamos as configurações dos smartphones da Samsung. Também dá para ir pela gaveta de aplicativos, como expliquei. Barrendo da esquerda para a direita, vamos até essa opção aqui. Aqui, notificações, barra de status e não perturbar. Dois toques. Certo, acessamos. Barrendo da esquerda para a direita. Navegar, notificações, pesquisar nas configurações. Notificações do aplicativo, escolha notificações da tela de bloqueio. Estilo de póper de notificação. Não perturbar. Configurações avançadas. Aqui, configurações avançadas. Dois toques. Configurações avançadas. Beleza, vamos varrer da esquerda para a direita, aqui em Configurações Avançadas. Navegar, configurações avançadas. Barra de status. Exibir ícones de notificação. Exibir por cento. Bater. Ligador e interruptor. Histórico de notificações. Aqui, histórico de notificações. Vamos clicar aqui. E vocês precisam clicar e ativar o histórico de notificações. O meu já está ativo, tá? Quando vocês clicarem aqui, obviamente, de vocês estarão desativados. Aí vocês clicam, façam a barredura da esquerda para a direita, aí vai aparecer a chavinha. Desativado, cliquem em Ative. Depois de ativar, já era. Todas as mensagens do WhatsApp oficial, seja o WhatsApp Business, seja o WhatsApp Beta, ou seja o oficial, precisa ser da Play Store oficial, certo? Aí, vocês vão conseguir fazer isso aqui usando os smartphones da Samsung. Vamos clicar aqui nessa opção. Histórico de notificações. Histórico de notificações, dois toques. Histórico de notificações. Vamos lá fazer a barredura da esquerda para a direita. Navegar. Histórico de notificações. Histórico de notificações é o título. Histórico de notificações. Ativado. Alternar. Aqui a chavinha. Aqui o de vocês estar desativado. Vocês cliquem em Ativa. Ativou, já era. Aí é só, pode, não precisa nem mexer mais. Pode usar normalmente o seu WhatsApp, seu celular, né? E quando vocês quiserem verificar alguma mensagem apagada, que seja digitada, certo? Aí é só vir até aqui, fazendo esse mesmo caminho, esse mesmo percurso. E aí estará tudo aqui. Nesse histórico, as mensagens apagadas. Certo? Então é isso. É um caminho, é rápido? É... Para quem gosta, não tem problema nenhum. Certo? Não vai ficar lá no WhatsApp. Precisa vir aqui. A nossa amiga e a administradora Diana, ela enviou uma mensagem para a gente. Certo? Só que a mensagem foi apagada. Como eu vou mostrar para vocês aqui. O meu está ativo. Como você achar, vem aqui. Histórico de notificações ativado. Alternar. De vocês estão desativados. Cliquem aqui e ativem. Aí eu vou varrer da esquerda para a direita. Continuar. E aqui abaixo tem a lista do histórico. Ignoradas recentemente. Ignoradas recentemente. Essas aqui foram apagadas. Certo? Às vezes tem recorders 5 e 16 da tarde. Isso aqui, às vezes, que eu recordo que eu estou usando. WhatsApp business 5 e 31 da tarde. Minha branquinha. Olá pessoal do YouTube. O vídeo de hoje será como vocês. Visualizarem as mensagens apagadas do WhatsApp diretamente para uma configuração do seu smartphone. Observação. Agora a mensagem será apagada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aí. Ela fez uma graça. Valeu, Dai. Beijo, minha linda. Legal, né? Então, aqui a gente não trabalha com fake news. Aqui a gente mostra a verdade. Morou? Sacou? É nóis. Então vamos lá. Bem legal, né? E não desative. Se você desativar, ele vai dar um feedback para vocês. Se vocês desativarem, o histórico será apagado todas as suas mensagens. Se você quiser fazer uma limpeza, se tiver muitas mensagens, aí vocês podem desativar e ativar novamente. Beleza? Fica a dica para vocês também. Agora, vou abrir aqui o nosso WhatsApp. Certo? Aqui já está tudo pela ordem. Não precisa mexer mais nada aqui. Vamos lá abrir o WhatsApp. Pronto. Abriu o perfil dela. Aqui a mensagem que ela não apagou. Mensagem apagada 5h31 da tarde. E aqui, mensagem apagada 5h31 da tarde. Observe que é o mesmo horário que foi enviada a mensagem lá. Como eu disse aqui, não trabalhamos com fake news. A gente mostra mesmo. Beleza? Legal, interessante, né? Espero que vocês gostem. Vou acessar aqui novamente as configurações. Aqui, configa. Agora, vocês vão ver o horário. É o mesmo horário, 5h31. Observaram? 5h31. É a mensagem da Dai. E vocês vão? Então, o vídeo ficou um pouquinho comprido, mas eu detalhei bem para vocês entenderem. Um abraço, fique com Deus. e não esqueça de deixar aquele likeão. Aquele likeão vai ajudar a gente pra caramba e compartilhar aí para trazer mais pessoas aqui para o canal para aprender junto com a gente. Fique com Deus e até a próxima. Blytec e Acessibilidade BR, o seu, o meu, o nosso canal. Fui! É nóis! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.